Oswaldo Júnior Oswaldo Júnior, o Brasil é a equipe que tem mais vitórias no geral, né? No título geral, o Brasil está com duas vitórias à frente do Uruguai. Lindo tiro, lindo tiro de Di Biasi, lindo tiro de Thomas Di Biasi. Mas na dupla feminina, a chance do Brasil ser campeão depende de resultados. Na dupla masculina, sim, tem quatro vitórias. Se ganhar mais uma, pode ficar com o título de certeza ou vai para a decisão nos pontos, né? Então está tudo indefinido ainda na dupla masculina. E a dupla mista, o Brasil está invicto também. Está muito forte a dupla mista do Brasil, venceu todas as partidas. É o Maurício e a Thaís. E a Thaís. Lindo tiro de Thomas Di Biasi. Lindo tiro de Thomas Di Biasi. Quatro bochas da Argentina. A Argentina vai a 11. Praticamente fechando a partida. Esse é um dos tiros...